Oi moçada, chuva no Pantanal, KM 110 da Transpantaneira, dia 3 de setembro de 2021, temporada de incêndio florestal 2021, oitavo ciclo aqui na pousada Jaguar, sendo abençoada pela chuva, onde eu tô o negócio sai, o negócio resolve, tá? Tá aqui a equipe do grade também, doutor Anderson, Bel também tá aqui, ó, pessoal aqui trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, é isso aí galera, vidas alheias!